É o GM, o beat, emplacando mais um, emplacando mais um Forte abraça, é na guitarra, tá ligado, chegou o verão Só de lembrar tudo que nós passou, tudo que nós conquistou GM, e vibra a fita pra poder fazer parar Quem pensou que não pá vai ter que aturar Tu melhor não manda buscar, pra poder dizer Deixa tudo certo, resolvido, todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Ela jogando, segue brisando, na minha vez Cês sabem que minha cota é ser feliz viver De uma cota, de uma bala, reclamar pra quê? Focado no progresso, e que cabulou? Beirada pra ir, nós tomamos em quadro de novo O salve na maloca, do outro lado Logo, logo, nós se tromba em meu aliado Quarenta graus, não é pesada, é brilhar Tá ligado, bebê, quer vapor? GM no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Nona, nona, não faz isso não GM no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Nona, nona, não faz isso não Forte abraça, é na guitarra, tá ligado, chegou o verão Só de lembrar tudo que nós passou Tudo que nós conquistou GM E vacita pra poder fazer parar Quem pensou que não pá vai ter que asturar Do melhor não mando buscar Pra poder dizer Deixa tudo certo, resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Ela jogando, segue brisando, na minha vez Cês sabem que minha cota é ser feliz viver De uma cota, de uma bala, reclamar pra quê? Focado no progresso Fica em cabulou Beirada pra aí, nós tamo em quadro de novo Gustavo e na maloca do outro lado Logo, logo, nós se tromba em meu aliado Quarenta graus, não é pesada, é brilhar Tá ligado, bebê, quer vapor? GM no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Nona, nona, não faz isso não GM no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Nona, nona, não faz isso não É o GM no beat Emplacano mais um Emplacano mais um Emplacano Nona, 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 nona Nona, nona, nona I don't know If love is free So I don't know Fala reclamar pra quê? Focado no progresso Fique em cabulou Beirada pra aí, nós tamo em quadro de novo